Música Consciente de que o juramento é totalmente válido perante as leis da Copa Cocamar Para a honra e glória do esporte e de nossa cooperativa Música Exatamente isso que é o objetivo do nosso evento Fechar o ano comemorando os bons resultados do ano Safra boa, preços razoáveis, bons negócios que foram feitos Mas o grande objetivo é fechar o encerramento do ano com uma grande confraternização E o esporte faz esse milagre O esporte proporciona essa condição de pessoas de várias idades, dos gêneros Vêm para cá e se juntam e se conversam e falam da melhor maneira possível De algo que dá prazer Que é a alegria da confraternização, do relacionamento Que só acontece uma vez por ano aqui na Copa Cocamar Mulher de Cianórdia está no jogo de bocha também Inclusive a disputa é agora, né? E a gente está torcendo e tem o Super Master dos homens também Música Estamos preparados, ou para ganhar ou para perder Música Altíssimo nível, acho que a Copa Mar é uma Copa magnífica Acho que a gente encontra muitas pessoas que há muito tempo que a gente não vinha Até o próprio Alex, que foi meu parceiro de quarto no Palmeiras Hoje a gente está aqui para apresentar essa Copa Música É um evento muito bonito, né? Bem organizado, como sempre todos os anos tem, né? Música Parabenizar realmente a Copa Cocamar Aos organizadores, a quem prepara tudo isso É um trabalho, a gente já me envolvi no esporte lá em Doutor Camargo Então a gente sabe que é um trabalho muito desgastante Mas tenho que parabenizar a Copa Mar e aos organizadores que preparem esse evento Música 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 Música